Olá, encerraremos a semana de inovação do TRT7 com um Sunset Festival. Será no terraço do quinto andar do anexo 2. Aguardo vocês, magistrados, servidores, estagiários, terceirizados, comunidade acadêmica. Mesmo que você não tenha feito a oficina, você é convidado. Será um momento único, recheado de boa música, ótimo bate-papo e um coquetel feito especialmente para você. Não perca!